E é o rap do DF, vem com nós, vem com nós Primeiramente é a satisfação, conta se ganhar perdão Importante que eu vim pro Bunny representar E vem com nós assim ó E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura É vida hippie, hippie, hippie E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura É vida hippie, 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 hippie Sem desmerecer satisfação Eu já amassei dois nessa batalha O terceiro é só diversão Aprende que eu chego aqui nessa sessão E agora a cena fica desnorteado com a adicção Saca só, John, que minha cima não tem fim Agora eu vou matar o Filhote, o fone do Super Saiyajin E se eu aprende, deixa de ser escrovo Você vai me atacar com cabeça de Kinder Lobo Curto o Dragon Ball, mas não sou Super Saiyajin Tô representando o meu mato, eu sou Super Serradinho Eu sou de tudo e não sou rap das breb e eu não preciso de cap pra ficar esparradão Tipo, emitir nas ruas, acabou com os vacilão Você já amassou dois, só que agora você desanima Seio me enfrentar e eu amasso com autoestima É amorô, camarada, suas imensas e receio O Super Serradinho, hoje eu cerro você no meio Comenta, pega essa que sessão Porque cê sabe, camarada, é aula de improvisação Não, é uma aula de improvisação Eu fiz um teletransporte, cê curtiu a alucinação Cê tá tentando me encerrar Só que você que tá aterrando o ferro Você e o Serra e o Brasil tá melhorando Ó, pode pá, que a rima é pesada A alucinação é cê achar que vai ganhar de mim na sua casa Comenta, cê não vai ganhar Eu vim de longe mesmo, mas eu vim pra assassinar Eu não tô alucinado, você que é retardado Eu tô tendo o meu melhor, tu se preocupa com o resultado E é por isso que você só deu seu mínimo Eu dou metade de mim, tu tá grito Eu vou contar uma história, cê não vai pra frente Cê deu só o melhor, mas não foi o suficiente Porque, meu mano, eu sei que é pra matar você Cê é fraco, cê tem nome, mas cê não me procedeu Não foi o suficiente, mas é tudo que eu podia Todo dia o seu dó se sobe, eu tenho outro dia Não tem problema, seu ajuda é suficiente O problema não é minhas rimas, é sua pequena mente Olha aí Cadence Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Tanto faz realmente qual a cor do meu cabelo Sua mente fica em branco Quando eu posso virar algo pior do que pesadelo Pois o Fred Kruger te bate Quando o seu dó, eu te bato acordado Quando você dorme, eu brinco de fazer tortura Quando eu tô rimando, eu brinco de fazer cultura Quando você abre a boca, aparece as curas Quando eu abro a boca, todos buscam a carbura Desse jeito, ó Você citou o Fred Kruger, cê não foi eficiente Ele é só uma diversão, mas ó, tá na sua frente Espera, mano Eu dei uma travada na moral, mas não dá nada Camarada, que eu chego no instrumental Cê quer julgar a aparência, demorou Eu quero ver você fazer um freestyle bom Que cê não demonstrou Porque, meu mano, sai desses vícios de linguagem Agora, nesse palco, agora vai passar mensagem A sua travada foi o que faltava do meu ritual Pega o filme, tarantino, sua invocação do mal E cê pediu que pega uma revolução legal Cê pode fazer o que você quiser Esse já passou mal Demorou, camarada, cê arrumou treta Cê é invocação do mal, cê esquece Eu sou seu pai, eu sou capeta Comédia, pega agora essa referência Cê perde porque cê adiantou sua prepotência Quem perde é você, o capitão É filho de Deus, somos a imagem semelhança Ou seja, todos são museus E tu esqueceu tua resposta e só focou nos aparelhos Não vai terminar? Demorou, meu parceiro, que eu vou nessa levada Hoje eu te bato tanto que até sua língua de salva Demorou, meu mano, que eu chego do improvisado Cê pode vir atacar porque cê não tá preparado Os MC do outro estado mandam as mesmas rimas O resultado são iguais, suas cabeças a desanima Podia falar mesmo sobre sua trajetória Primeira vez que eu te vejo, me conta, cê tem história? Tem história, tem história, tem história Vou contar, hein, vou contar, hein Cê tá ligado, camarada, cê é freguês Cê batalha há 10 anos e em 3 meses fiz o que você não fez Comédia, eu vou agora acabar com sua vida Eu tenho 3 meses de rap e até eu já fui lá pra seletivo É isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.